Hoje, aqui no canal Up Motors, eu quero te mostrar exatamente como substituir uma válvula termostática de um Fiesta com motor ZTEC ROCAN. Esse aqui é 1.0, mas no 1.6 é exatamente o mesmo procedimento. E o defeito desse carro aqui é o acionamento direto da segunda velocidade da ventoinha. Então, ela sempre fica disparada e só vai desligar a ventoinha quando desliga a ignição do carro. É um defeito típico de válvula termostática com defeito aqui nesses motores ZTEC ROCAN. Meu nome é Fábio Luiz Fiorese, sou professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carro desde criança. Se você gosta tanto desse assunto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando aí vídeos com dicas de autoelétrica. Então, vamos lá para o carro que eu quero te mostrar. Bom, inicialmente a gente tem que fazer uma análise aqui no motor para identificar onde é que estão os componentes do sistema de arrefecimento. Eu sei que aqui nesse motor a válvula fica aqui assim. Esse componente aqui. Agora, se você não sabe onde fica a válvula do seu carro aí, identifica onde está o radiador. Deixa eu ver aqui. Onde está o radiador ali, tem a ventoinha, atrás dele tem o radiador. Aí tem uma mangueira que sai do radiador. Tem outra mangueira que volta para o radiador. Aí você vai seguindo as mangueiras. Dá para perceber que aqui assim a gente tem uma peça que é onde entra o cabeçote do carro. E tem as mangueiras todas de conversão ali. Aí aqui eu consigo perceber que tem uma capinha com a válvula dentro. Também eu faço análise na válvula nova que eu comprei para identificar onde é que é esse tampão. Ela tem também um sensor embaixo. Quando eu tirar ela fora lá, você vai conseguir perceber. Então, vamos lá. Então, agora com a válvula substituída, completei a água do sistema de arrefecimento e deixei o motor ligado. Esperei acionar a válvula duas vezes, ela acionou na velocidade 1 e desligou. Então, constato que está tudo certo com o motor do carro. Nível da água também não baixou. 100%. Show de bola. Essa aqui é a dica da semana. Valeu. Tchau.